A UFSM prorrogou a suspensão das atividades presenciais até 28 de fevereiro em todos os campos da instituição. Desde o dia 16 de março, em função da pandemia, a rotina presencial foi interrompida. Os serviços administrativos das unidades, subunidades e demais órgãos institucionais são mantidos de forma remota. As atividades consideradas essenciais permanecem em funcionamento, bem como as aulas através do Regime de Exercícios Domiciliares Especiais, o REID. A UFSM tem realizado diversas ações no combate à pandemia de covid-19. São mais de 60 projetos de pesquisa em andamento. Entre eles, ações de produção de álcool em gel, implementação de testagem de casos de coronavírus em Santa Maria e Palmeira das Missões, fabricação, resterilização e instruções de uso de EPIs, recuperação e desenvolvimento de respiradores, canais de orientações e atendimento para o diagnóstico da doença, o levantamento de dados para monitorar elementos que levam a transtornos psicológicos no contexto da pandemia, testagem da vacina contra a covid-19 feita pela Universidade de Oxford da Inglaterra, entre outras. As informações sobre a atuação da universidade você acompanha na página especial ufsm.br barra coronavírus.